É, corda e cadeira nele, velho. Manda aqui! Velho, ele marcou algum gol hoje, esse podre, velho? É assim que se faz, ó. Meu, esse cara marcou algum gol hoje, velho. Cara, o que, velho? Ele achou, ele achou que tava abafando, velho. Começou a latir, velho. O cara falou lá no... Vai, 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 vai. Vai, velho, goxinho, goxinho, goxinho. Esse cara... Vai! Vai! Perante! Vai, que é o... Cruça! Meu Deus! Ah, cara ruim! Ah, você da-maando... Cão... Calma aí, vai lá... Olha aí... Ai... Não... Hahahaha Vai, vai, vai... Vai... Vai!